Olá, pururucas do meu Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite! Bom dia, boa tarde, boa noite! Estou aqui com uma convidada especial, como vocês podem ver. Fernanda Barros. Então, eu sou a Fernanda Barros, melisseira, doida, igual essa daqui. Se inscrevam lá, Nanda Barros. Seguem lá, blogue Nanda Barros. A gente inventou aqui, sim, do nada, uma técnica. 1, 2, 3, Melissa. Acabei de criar esse nome. Cara, mas ela é muito sinistra. Nós temos uma ajuda aqui da produção. Fala oi, produção. Oi, produção. A gente fez oito perguntas e a produção vai fazer a pergunta, vai contar 1, 2, 3. A gente tem que falar a primeira Melissa que vem na nossa cabeça. Tá bom pra você? Vai, querido. Ó, é 1, 2, 3, tem que falar. Calma aí, vai. Primeira pergunta, qual sua Melissa favorita da vida? 1, 2, 3. Incense. Incense. Incense é muito mais bonita. Incense é muito mais bonita. Não, a gente voltem. Incense, incense. Incense, muito mais bonita. Qual que é a mais bonita? Miga, Lady Dragon. Não, desculpa, mas essa essa aqui é poderosa demais. Não, ganhou. Desculpa aí. Acabou a próxima pergunta. Eu nem peguei a Lady Dragon mais bonita, hein. Peguei uma mais ou menos, pra não te humilhar. A segunda pergunta, qual sua Melissa favorita da coleção Open Vibes? É, peraí, a gente vai começar rapidinho. Não, não vamos começar não. Calma aí, eu esqueci. 1, 2, 3. A Prana todo mundo sabe. Eu não sei quem gosta de Prana. Pior que eu falei ela, porque foi a primeira que veio na minha cabeça. Nem ela. Mas eu acho que eu prefiro. Melissa Bendy, a mais favorita da vida. Ela tá resistindo a não ter, mas eu já tô tentando botar na cabeça dela pra ela trabalhar o negócio, entendeu? Próxima, próxima. Qual a Melissa mais confortável do mundo? 1, 2, 3. Zig Zag! Nem era essa. O negócio de 1, 2, 3 é muita pressão. Nem era essa. É muita pressão, gente. A minha é Zig Zag mesmo. Não, cara. Ah, ah, ah. O que eu falei agora, amiga? A Cosmica é confortável, mas não é mais do mundo. É. Eu prefiro a Mar, prefiro a Caribe. Marçando esse nível. Pergunta 4. Uma Melissa que você nunca irá desfazer. Pera. 1, 2, 3. A gente tem que falar uma só, né? Mas tem que falar exatamente qual? Então vai de novo, produção. Uma Melissa que você nunca irá desfazer. 1, 2, 3. Desfaz! Olha o poder. Foca, foca. Foca. Não sei se tá focando. Nunca vou me desfazer disso aqui, gente. Primeiro porque foi o marido que deu de presente, né, marido? Caraca. Foi a produção que deu. Pergunta 5. 5, 5, 5. Qual sua bolsa Melissa favorita? 1, 2, 3. Saque bag! Brila! Você gosta de saque, amiga? É a melhor de todas. É a maior, cabe mais coisa. Não. Ela não é pesada. Ela é boa de fechar, de abrir. Cabe tudo. Não, ok. Tem nem comparação. Todas as cores são... Ah, não. Miga, saque bag é um saco amarrado. Então, mas ela é ela. Miga, mas eu tô falando de beleza. Não, eu tô falando de tudo. Aqui, cabe até a bíblia aqui dentro. Cadê a sua? Cadê a sua votação? Olha aqui, que delícia, gente. Você já deu joinha, primeiramente? Você já deu joinha nesse vídeo? Se você não deu, dá agora. Segunda coisa. Vote aí nos comentários qual que é mais bonita. Pupila ou a saque, gente. Fala sério, Miga. Fala sério. Não, não. Tem nem comparação. Você não vai nem discutir. Enfim. Pergunta 6. Qual coleção você mais amou? 1, 2, 3. Oi, minha canhaca! Amazonista. Nem lembro da coleção, mas eu não tinha visto o caso. Eu lembro que tinha Amazonista. Não é? Essa eu acho que tinha. Tinha Amazonista. Tá, tá. E tinha Temptation. Nossa, a gente ama. Temptation. Temptation. Só tem uma. O que que sobrou, tá? O Anamby Carioca, né? Não, Anamby Carioca também é legal, mas é. Todas são bonitas, né? Mas assim... É porque a gente tem alguns modelos muito favoritos de algumas coleções, mas... Enfim, é isso aí. Vai lá, coleção. Pergunta 7. Qual sua cor favorita de Melissa? 1, 2, 3. Preta! Preta também, eu acho. É, porque, né? Você pode escolher a cor só é preta, né? É, eu acho que eu tenho... É, eu tenho nude. É, nude. Nude, nude, nude. É, tem muito nude. É, mas preto... Se fosse pra comprar uma cor, seria preto, tá? É. Pergunta 8. Qual Melissa você gostaria que voltasse? 1, 2, 3. A Mar Branca! Devoltion. É Devoltion que é o nome dela, amiga? Não sabe nem o nome. Não, não é Devoltion, não. Não, não é Devoltion, amiga. É aquela que eu queria que voltasse. Não é Devoltion. Me ajudem, gente. Me ajudem. É uma que tem um cadastro em cima, só que não tem orelha, o negócio. É tipo uma plataforma. A gente vai descobrir e vai colocar o nome aqui pra vocês. É, e depois... Qual que é a Mar Branca? Mar Branca? Porra, eu queria muito uma Mar Branca. Eu queria muito uma dessa que eu não tô lembrando como. Aquela Estelar Branca Branca. Nossa, é verdade. A Estelar Branca. Mas é a Mar Branca. Caraca, eu queria muito. Feeling? É Feeling? Feeling. Feeling, lembrei. É a Feeling. Eu queria a Feeling. É a Feeling. Uhuh, hashtag Melissa, volta a Feeling. Hashtag Mar Branca. Pergunta 9. 9. Qual sua melisseira favorita? 1, 2, 3... Priscilises, se você não segue, se você não conhece, você não é melisseira. É a próxima então, eu vou ver Mus'ia. Tem que conhecer a Priscilises. Se você não conhece, o canal da Pri é o Priscilises Channel. Ela fala muito da Melissa Channel. Ela só fala de Melissa. Ave Maria. O Instagram da minha a voz é muito melisse. Arroba Priscilises, o Instagram dela. Coraçãozinho Coraçãozinho, nossa amiguinha Então é isso, miga É isso, gente Vocês gostaram E a moto? Você gostou muito Nesse vídeo? Vocês gostaram, gente Dá um joinha aqui Pra esse vídeo se for bem descontraído Bem assim, nada a ver Porque a gente tava querendo fazer uma coisa assim Bem nada a ver mesmo Um beijo pra vocês E vai lá no canal da Nanda Que a gente grava um vídeo lá Que... Que é retardado igual a esse É, bem legal Vai lá Se não tiver no ar ainda Vai tá em breve Não, mas vai tá Aí você assiste os outros lá Tem muito vídeo de Melissa também Então beijo, povo lindo Beijo Até a próxima Tchau